Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar falando especificamente a respeito dessa travinha de gatilho e eu vou mostrar como que eu fiz. Então, a travinha do gatilho, obviamente serve para travar o gatilho. O que acontece é o seguinte, essa daqui é uma travinha de gatilho com ajuste, com fino ajuste por assim dizer. Por que? Porque algumas ferramentas, elas tem sensibilidade no gatilho, principalmente furadeiras. Então, quanto maior a pressão no gatilho, maior a velocidade. Então aqui, isso daqui é só para especificar. O foco não seria isso daqui, sim isso daqui. Então aqui, com esse parafusinho aqui, eu consigo ir ajustando o quanto vai ser pressionado esse gatilho. Que nem eu vou começar a fazer aqui agora. Vou começar a pressionar. Ou seja, nesse ponto já acendeu a luzinha, que seria o ponto mais sensível. E um pouquinho mais já aciona a parafusadeira, que seria uma marcha mais lenta. Conforme eu for apertando mais aqui, vai aumentando a velocidade. E esse é o intuito desse tipo de gatilhozinho. Você consegue travar o equipamento na velocidade desejada. Então, por exemplo, aqui, para que desse bem certo, eu precisaria diminuir essa velocidade. Até chegar num sincronismo perfeito. Seria mais ou menos aqui. Então, se fosse um negócio que precisasse de ajuste de velocidade, seria esse o resultado. Então, agora aqui, eu vou mostrar como que eu fiz essa travinha de gatilho. Isso daqui não tem o menor segredo. Então, desse lado aqui, existe, ele é, essa partezinha lateral da travinha de gatilho, ela é presa com dois parafusinho. Mas você não precisa soltar os dois para liberar essa trava. Soltando pelo menos um dos lados, como eu vou fazer aqui. Isso já libera a travinha. Então, você faz esse ponto e solta. Então, aqui, essa partezinha, ela é móvel. Ela não é fixa na travinha de gatilho. Que é a partezinha que, conforme você for apertando o parafusinho, vai fazer a travinha se mexer. Ok? Então, nela, eu fiz um pequeno furinho. Que desse para colocar esse parafusinho dentro. E aqui dentro, eu cortei uma cabecinha de prego e coloquei ali. Por quê? Para que, quando o parafuso pressionar a madeira, não fosse, é, tipo assim, a madeira, ela é macia. Com o tempo, então, ela iria afundando até o ponto de chegar, tipo, varar essa madeirinha. Então, por isso, eu coloquei uma cabecinha de prego ali dentro. Aqui, nessa partezinha fixa, é simplesmente um parafusinho com uma porca. E você cola a porca. À medida que você vai apertando o parafuso ou vai afrouxando, ele empurra ou puxa o gatilho. Ou seja, isso deve coincidir justamente com essa pecinha aqui, ó. Vou só encaixar aqui, ó. Eu estou apertando, ó. Ele vai pressionando. E, no caso, ele vai puxar essa frentezinha que vai apertar o gatilho. Então, isso aqui é uma coisinha bem simples. E, como eu já disse, alguns equipamentos, como parafusadeira, furadeira, essas coisas, eles têm controle de sensibilidade no gatilho. Então, no eventual necessidade de você precisar utilizar a parafusadeira, furadeira, numa velocidade mais baixa, ou uma velocidade controlada, isso daqui é uma boa ideia, ok? E, claro, também serve para aquelas que não tenham controle de velocidade, mas simplesmente você queira travar o gatilho para manter acionado. Então, a dica desse vídeo era essa. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Escreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.